Música Inspirados na obra cultural e humana promovida por Monsenhor Luíde Dilsani, fundador do movimento eclesial Comunhão e Libertação, personagens de nações, culturas e religiões diferentes se encontrarão em Rimini, na Itália, de 23 a 29 de agosto, durante o 30º encontro organizado pela Fundação Meeting para a Amizade entre os Povos. Emilia Guarnieri, presidente e sócio fundadora do Meeting, explicou à H2O News o objetivo deste festival de encontros, cultura e espetáculo. A finalidade deste encontro, assim como todas as experiências que tivemos nesses anos, é oferecer realmente uma ocasião de uma aventura humana às pessoas que vêm a este encontro, e a nós mesmos sobretudo, ou seja, poder aprofundar o sentido da própria vida e poder criar um encontro pela vida, que sirva para encontrar o sentido vital. Isso cria unidade e amizade entre os homens, ter um significado comum das coisas. O encontro deste ano, intitulado Conhecimento é um Acontecimento, foi apresentado em 9 de junho na Embaixada da Itália, junto a Santa Sé, e busca promover a unidade e amizade entre os povos. Dons cristãos que o próprio João Paulo II reconheceu em sua carta ao Monsenhor Luíde Dilsani, pelos 50 anos de Fundação de Comunhão e Libertação, em 22 de fevereiro de 2004. O nome de Bom Grado, ação de graças, que nesta celebração se eleva a Deus, que provê todo o bem, de seu coração sacerdotal e das inúmeras pessoas que entraram para formar parte do movimento. Durante este meio século, a Providência Divina realizou uma obra que, difundindo-se rapidamente na Itália e no mundo, deu abundantes frutos para a Igreja e para a sociedade. Desde 1980, quando se realizou pela primeira vez um meeting para a amizade entre os povos, grandes personalidades como João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá e o Dalai Lama, participaram do evento. Este ano, estarão presentes o cardeal António Maria Rouco Varela, arcebispo de Madrid, o filósofo Remy Bragg e o intelectual Fabrice Rajat, entre outros.